Olá, meus amigos! Como vocês estão todos hoje? Espero que vocês estão tudo bem. O que é um doctor's office? É um consultório médico. Então, repitam este título aqui comigo. Doctor's office. Office. Ok? Então, doctor's office. Doctor's office. Very good. Muito bem. Então, vamos lá. I was. Eu estava. I was. Was. Por que was? Porque é o passado de am. Então, I am. Eu estou. I was. Eu estava. Feeling. Feeling. Me sentindo. Só que eu não falo em inglês me sentindo. Eu estava sentindo. Mas quando você quer dizer que eu estava me sentindo alguma coisa, I was feeling. Ok? I was feeling. Muito bem. Por que feeling? Porque feel. Sentir. Feeling. Sentindo. Então, repete. I was feeling. I was feeling. Very good. A little. Um pouco. A little. Então, repete tudo agora. I was feeling a little. I was feeling a little. Então, I was feeling a little. Eu estava me sentindo um pouco. Under. Debaixo. The weather. Do tempo. Não tem sentido, né? Por que? Eu estava me sentindo embaixo do tempo? Não. Under. The weather. Quer dizer, em inglês, mal. Se você está se sentindo under the weather, quer dizer que você não está se sentindo muito bem. Geralmente, com resfriado, alguma coisa assim. Então, você pode dizer, por exemplo, yesterday. Ontem. Yesterday. Yesterday. I was feeling a little under the weather. Então, yesterday I was feeling a little under the weather. Por que? Ontem eu estava me sentindo meio mal. Debaixo de mau tempo, digamos assim. Para entender que é se sentindo um pouco mal. Mas não tem o mesmo significado, né? Que nós aqui, quando falamos debaixo de mau tempo, é porque está uma situação ruim e tal. O bicho está pegando. E eles, under the weather, é sentindo doente. Não está se sentindo bem. The other day. O que quer dizer the other day? Outro dia. Então, eu estava me sentindo meio mal outro dia. Eu estava me sentindo meio mal outro dia. Então, I was feeling a little under the weather the other day. Então, a little, um pouco, under the weather the other day. É cheio de TH aqui. Mas tudo bem, pessoal. Se você, no início, não conseguir falar o TH, manda o D mesmo, tá? Porque as pessoas também vão te entender. Então, se você falar, I was feeling a little under the weather the other day. Não importa. Não é que é para você pegar esse vício de ficar falando errado. Só que você não pode também deixar de falar isso aqui, porque não consegue pronunciar o TH. Até porque quando junta o TH uma coisa com a outra, fica bem mais difícil de falar. E às vezes ele nem é pronunciado, só como um T mesmo. Então, I was feeling a little under the weather the other day. Essa parte vai ser difícil. The other day. The other day. The other day. Ou under the weather. Under the weather. Under the weather. Muito bem. So, moving on. Continuando. So, I decided. Então, então. Então, então. Então, I decided. Eu decidi. Porque decide é decidir. Decidiu, né? Ou decidi no passado é decided. Decided. Um ED aqui. Porque é um verbo regular. Então, ele recebe só o ED. So, I decided to visit. Eu decidi visitar. Eu decidi visitar. I decided to visit. Repeat. Repete aqui. I decided to visit. I decided to visit. Decided to visit. Decided to visit. Ok? Porque já junta aqui. Decided to visit. Decided to visit. Ok? Então, I decided to visit my doctor, o meu médico, my doctor, before, antes, things got worse. Antes, coisas ficassem pior. Então, before, você não fala that things got worse, antes que as coisas ficaram pior, né? Vai ser before things got worse, ok? Então, por que things got worse? Antes que as coisas piorassem, né? Ou pioraram, enfim. Get worse é ficar pior. Get worse. Por que worse? Porque bad é ruim. Pior é worse, ok? Então, lembre-se. Bad, ruim. Worse, pior. Então, get worse quer dizer ficar pior. Aqui, ficassem ou ficaram, né? Porque não existe em inglês esses tempos verbais ficassem. Isso é um passado. Então, got worse. Got worse. Ok? Very good. Então, passando para o próximo. I called her. Ou seja, eu liguei para ela. I called her. Agora, olha só. Na hora que você vai falar isso rápido, vai ficar assim, ó. I called her. Called her. Called her. Por quê? Isso aqui, called. Né? Por que o ED aqui? Porque call, ligar. Called. Ligou ou liguei. Enfim. Called her. Só que não vai falar esse her quando as pessoas falam rápido. Elas falam I called her. I called her. Der. I called her in the morning. In the morning quer dizer pela manhã. Então, in the morning. De manhã. In the afternoon. À tarde. In the evening. À noite. À noite. Noitinha. E depois, at night. Então, I called her in the morning. And I made an appointment for 9.30 a.m. E eu fiz um... Não, é uma consulta. É que é uma consulta. An appointment, em inglês, quer dizer qualquer coisa que seja um horário marcado. Então, pode ser uma consulta com alguém ou alguma coisa que você marca um horário é um appointment. Tá? Então, você tem um horário marcado. Então, I made an appointment. Eu fiz um appointment. Ou seja, um horário marcado, né? Um compromisso. Então, I made an appointment for 9.30 a.m. A.m. é porque é de manhã, né? Então, make an appointment quer dizer marcar um horário. Make an appointment. Aqui, nós temos made, porque made é o passado de make. Então, no presente, make an appointment, marque um horário. Ou marcar um horário. Made an appointment, marcou um horário. Certo? Porque, por exemplo, você diz assim, ó... Você pode vir aqui na minha casa hoje? Aí, a outra pessoa diz assim, ah, eu tenho um compromisso. I have an appointment. Seria isso. Aí, claro, a pessoa, what kind of appointment? Or what appointment? Que compromisso, né? Que o horário marcado você tem. Aí, você pode dizer, eu tenho um appointment com o dentist. I have an appointment with the doctor. I have an appointment with... I don't know. Qualquer pessoa. With an insurance agent. Um agente de seguros. Enfim. Appointment é um horário marcado. When I arrived. Quando eu cheguei. Então, lembra. Arrive. Lembra. Se você não sabe ainda, não precisa lembrar. Aprende. Arrive é chegar. Então, arrived. Chegou. Ou cheguei. Ou chegaram. Enfim, em inglês é bonito por causa disso, né? Botou o ed ali, é pra todo mundo a mesma coisa. Então, when I arrived at her office. Agora, de novo. Se eu for falar isso rápido, eu vou falar. When I arrived at her office. When I arrived at her office. I had. Eu tive. I had to fill out. Eu tive que preencher. Fill out. É uma expressão. Preencher. Quando você preenche um formulário, você fill out um formulário. Então, I had. Por que I had? I have, eu tenho. I had, eu tinha. Ou tive, né? I had to fill out. Eu tive que preencher. Some insurance paperwork. Alguns papéis de seguro. Então, paperwork é papéis. Mas não papel. Ah, me dá um paperwork aí. Não, não é assim. Paperworks são, por exemplo, assim. Você vai preencher. Você vai preencher formulários pra entregar na junta comercial. Você vai preencher formulários pra entregar num escritório. Então, isso é paperwork. Que seria papel de trabalho. Não importa se é um formulário pra o que que é. É paperwork. Tá? Então, é papel de você preencher coisa. Então, I had to fill out some insurance paperwork. Então, insurance paperwork é papel de trabalho de insurance. De seguro. Ou seja, ele teve que preencher lá aquelas coisas do seu seguro saúde e tal. Esse tipo de coisa. E uma folha, lembra a pronúncia disso aqui? É sheet. Sheet. Ok? Um i. I. Sheet. Sheet. Ok? And a sheet describing, descrevendo, uma folha descrevendo, my current medical condition. O que que é current medical condition? É condição médica atual. Current é algo que é atual agora. O que tá acontecendo agora. Current events são eventos atuais. Então, current medical condition é condição médica atual. Along with. Junto com. Então, ele teve que descrever a sua condição médica atual. Along with. Along with quer dizer junto com. Eu sei que algumas pessoas podem pensar, ah, together. Também junto. Together. Colocado as coisas juntas e tudo mais. Agora, junto com. Alguma coisa. Along with. Ou together with. Mas, geralmente, vai se falar along with nesse caso aqui. Mas, existe também together with alguma coisa. Então, along with. Junto com. The symptoms. Os sintomas. I was feeling. Eu estava sentindo. Along with the symptoms. I was feeling. After a few minutes. Depois de alguns minutos. A few minutes. Quero dizer, alguns minutos. A few minutes. After a few minutes. Depois de alguns minutos. A enfermeira. The nurse called my name. A enfermeira. The nurse. The nurse called my name. Chamou meu nome. And took me back. Agora. Me levou. Took me back. Back. Por que back? Algumas pessoas podem pensar. Ah, levou de volta? Não. Back. É porque ele geralmente está indo para trás de algum lugar. Mas não é que ele está indo para trás de algum lugar. Digamos assim. Você entra no posto de saúde. Então, você está sentado na recepção. Quando eles te levam lá para dentro. Teoricamente, para você entender. Ele está te levando para trás do prédio. Não para trás por fora do prédio. Mas para a parte de trás do prédio. Mas para dentro. Então, por isso. Took me back. Me levou para trás. To one of their. Para um dos examination rooms. Então, para um. Para uma das salas de exames deles. Então, their examination rooms. Salas de exame deles. Em inglês, você já viu que a coisa é meio ao contrário do português, né? Geralmente, as características vêm na frente das coisas. Então, sala de exame deles. Em inglês, their examination rooms. Very good. She took my vital signs. Ela tirou os meus sinais vitais. She took my vital signs. Então, presta atenção nisso. Vital signs. Very good. Including my temperature and blood pressure. Incluindo a minha temperatura e pressão sanguínea. Blood pressure. Temperature. Temperature. Blood pressure. Pressão sanguínea. Very good. And then. Então. I waited until the doctor came in. Então. Eu esperei. Wait. É esperar. Waited. É esperei. And then. I waited until. Até. Até. Until. The doctor came in. O médico. Entrasse. Então, eu esperei até que o médico entrasse. Came in. Entrou. Ou entrasse. Came in. Por quê? Come in. É entre. Quando alguém está na porta da sua casa, você fala. Come in. Entra aí. Come in. Very good. Então. Came in. Entrou. Ou entrasse. After looking me over. Então, look over. É observar alguma coisa. Dar uma olhada em alguma coisa. Look over. Então. After looking me over. Depois de me olhar. And asking a few questions. E perguntar alguma. E fazer algumas perguntas, né? Nesse caso, perguntar perguntas. É meio redundante aqui em inglês. Mas é a forma que eles fazem. É ask a question. E não make a question. Se você falar make a question, é que você está escrevendo e criando uma pergunta. E quando você quer fazer uma pergunta, você fala. Ask a question. Can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? Posso perguntar uma pergunta? Can I ask a question? Ok? Alguns de vocês, talvez, se já tem algum conhecimento, vai pensar. Mas por que after looking e não apenas after look? Ou after ask, né? Em vez de... Por que botar asking and looking? Porque em inglês, depois que você tem uma preposição, você precisa... O próximo verbo estará com o ING. Então, after looking me over and asking. Por que asking? Porque é after asking também, né? Então, after looking, after asking. Por isso tem o ING. The doctor's diagnosis... Então, o diagnóstico do médico, lembra que esse apóstrofe S aqui, é porque quando alguma coisa pertence a alguém, nós colocamos o apóstrofe S no nome da pessoa e a coisa. Então, por exemplo, o carro do médico é doctor's car. O diagnóstico do médico... Doctor's diagnosis was that I had a bacterial infection. Foi que eu tinha... I had a bacterial infection. Uma infecção bacteriana. Ou bacterial. Bacteriana, né? Eu começo a me confundir com essas coisas. Último parágrafo. She wrote me out. Então, aqui de novo, é mais um... Isso chama-se de phrasal verbs, mas não interessa o nome. É uma expressão. Por que? Um verbo mais alguma coisa que forma um único significado. Então, write out. Quando alguém te write out alguma coisa pra você, é que ele escreve... Ele... Geralmente prescription ou uma multa. Então, she wrote me out. Ela escreveu pra mim uma prescription. A prescription é uma receita. Prescription. For some medication. Para alguns remédios. For some medication. Medication. Very good. Which I was supposed to take two times a day. Que era para eu tomar duas vezes por dia. O que quer dizer suppose? Suppose. Suppose quer dizer... Uma coisa que você é supposed to do, é que você deveria fazer. Né? Supostamente. Não exatamente isso, porque não é a mesma palavra. Supostamente que talvez você fizesse. Mas which I was supposed to do, é que eu deveria fazer. Então, which I was supposed to take. Que eu deveria tomar. To take. Porque você... Para tomar remédio, é take medication. E não drink medication. To take two times a day. Two times a day. É duas vezes por dia. Two times a day. After the exam. Depois do exame. I went back to the reception area and paid the bill. Agora, eu voltei. Go back é voltar. Então, aqui, went back é voltei. Por quê? When é o passado de go. Então, went back, voltei. Go back, voltar. I went back to the reception area. Reception area é a área de recepção. Reception area. And paid the bill. E paguei a conta. Paid é o passado de pay. Pay a bill, pagaram uma conta. Paid the bill é paguei, ou pagou, ou pagaram uma conta. Paid the bill. Aqui, você não vai pronunciar esse D, porque vai ser paid the bill, né? Paid the bill. Paid the bill, ou paid the bill. Muito bem. Então, são verbos irregulares, porque são outras palavras no passado. Assim como esta aqui. Very good. Então, galera, mais uma vez, fico muito feliz de ter tido vocês aqui comigo. Muito obrigado. Bons estudos. Thank you very much for watching this lesson, my friends. And as usual, I'll see you next class. Bye-bye now.